Olá pessoal, gravando mais um vídeo aqui pro canal, mais um vlog pra vocês, e nesse vídeo nós vamos mostrar o que, gente? Olha as coisas dores! Vamos mostrar tudo o que nós compramos. Nós estamos de mudança. Parece que estamos mudando, né? Ali do lado uma bacia de calçados que elas vão guardar, né, porque não dá espaço. Calçados que eu lavo diariamente, tem que tomar calçados, né, gente, pra poder ficar tudo limpinho aqui dentro. Então hoje nós vamos mostrar tudo para vocês que a gente pegou lá no consórcio. Né, Binha? Pessoal, mas antes de mais nada, se você caiu de paraquedas aqui no canal, se inscreva agora mesmo. Acione o sininho para que você possa receber todos os vídeos em primeirão. Deixe aí o seu super like para ajudar o canal a crescer. E também, ao final do vídeo, corre para as inscrições, que lá tem outros canais. Muitas novidades para você. Vamos ver o que é que vem comigo. Como eu falei pra vocês, não tem a noite, deixei a louça lavando. Deixei a louça secando, na verdade, né? Ali, olha só, gente, que top das galáquias. Olha só. Ai, que delícia! Ai, gente, é só pegar, vou passar, vou limpar a minha cristaleira, né? É só pegar e guardar. Olha só que maravilha, gente, que mão na roda, que mão na roda. Saber que hoje eu não preciso ficar ali, sabe? Enfim. E as coisas estão se organizando, né? A gente ainda não está usando a cozinha nova, mas vamos nos organizando. Gente, ela está com uma massa! Calada. Calada, calada. Então, vamos lá, gente, ver o que tanto veio nessas compras de consórcio. Oi, meu amor. A Bessa deixa eu me chamar, eu já me chamo. Ó, gente, ó, ó, ó. Aqui pra você, Rafa. Rafa, aqui pra você, ó. Olha aí, ó. Ó, ó. Olha aqui, né, Isa? Dedo duro, ó, no bochecho da mamãe. Dedo duro, hein? Bora lá ver o que tem de bom, gente? Vamos, pessoal, que tá todo mundo mega ansioso aqui, gente. Pra ver, meu Deus do céu. Eu pensei, eu vou acertar, eu vou acertar, eu vou acertar. Aaaaaaah, eu vou acertar. Aaaaaaah, eu vou acertar. A Rafa não alcançou. Aaaaaaah. Gente do céu, e elas querem mexer, já tem travesseiro aqui, ó. Ó, a Bia já tirou do... Aaaaaah, você foi boa! O travesseiro vai chegar. Meu Deus, olha só, gente. A gente comprou, nós pegamos. Peguei quatro travesseiros novos nesse aqui. Pra colocar tanto no meu quarto, quanto no quarto de visitas. Porque o delas, a gente acabou de trocar, então o delas ainda é novo. Então, numa sacola aqui, ó. São quatro travesseiros, ó. Uhuuu! Ai, eu tô vendo. Eu quero pacote, eu vou fazer. Gente, isso é festa, né? Com pacote, pode produção. Se tem pacote, não pode. Deixa eu deixar deitar aqui. Bruno, sobrou um pra mamãe aqui, ó. Mamãe vai ter que ficar acertada, porque da mamãe eu tenho pacote, né? Ai, que legal. Ai, que legal. Gente, eu passei numa outra loja, aproveitando, e comprei esses organizadores aqui, ó. A gente vai organizar aqui, olha só, a cúmula dela, que é muito bagunçada. Gente, olha só que lindo. Os tapetes. Esses tapetes aqui, olha só. É pra quê? É pra quê? Olha, esse aqui é o tapete, gente. Eu vou colocar no meu quarto, porque eu nunca tive um tapete no meu. Me dá! Ao lado da cama. Ó, esse tapete aqui, gente, eu comprei, olha só, essa estampa aqui, coisa mais linda. Tem atrás também. É, atrás ele é antiderrapante, não tô vendo, não escorrega. Esse aqui a gente vai deixar na entrada aqui da porta, pra tirar, trocar os calçados, já providenciei uma sapateira muito, muito, mas muito simples e muito bonita, muito legal. Sapateira do quê, Rafa? O que você acha que é sapateira de? Sapateira. Com a calçada, né? Olha só. E esse aqui, gente, eu vou pôr ali na cozinha, sabe? Ali do lado, na pera da fia. Vamos ver se vai dar certo. Em último caso, eu vou pôr no corredor da casa, porque ele é comprido, olha. A gente tem que pôr no papel da fia no final, olha só. Então, um de cada lado da minha cama. Comprei algumas toalhas, olha aqui, gente, que toalha bonita. A gente vai ser a minha, tá? A gente vai ser a minha, tá? A gente vai ser a minha. O bom é que ela deixa a gente falar, né? Trocamos as toalhas de rosto, olha só, tem toalha de rosto pras bonitas, olha que amor. Toalhas de padinha, olha só. Tem toalha de banho pras bonitas, ó. E papia? De padinha. Tem três, uma papia, uma pra Rafa. Olha a outra toalha de rosto, gente, que graça. É do urso panda, gente, olha que amor, né? Olha pra mim, eu amo panda. E o Gisele, olha aqui, ó. A da Bia é igualzinha nossa. Deixa eu ver, a assim, a mamãe trouxe todas as... Gente, só pra vocês terem uma ideia como é que funciona o negócio aqui em casa, tá? Isso aqui, então, a da Bia, não quer? Tá. Pronto, trocou. Vamos trocar todas as toalhas de rosto, gente, nossa, fazia muitos anos. Desde quando eu casei, nunca tinha comprado toalha de rosto ainda. Olha só que graça essa. De cachorrinho, gente, vocês tinham visto as de cachorrinho, ó? Ó. Cada cachorrinho tem um nomezinho, olha lá, tem o Zé, o Bill, olha que graça. E também as toalhas de rosto para os banheiros sociais, né? Olha só. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu comprei aquelas toalhas bem grossas, sabe? Olha só. Bem várias, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. E o bom, gente, é que lá nessa loja a gente pega o consórcio com desconto de preço à vista. Se você estivesse comprando à vista, bem legal. Que monte, né? Olha só. Aí, gente, eu me dei o luxo, pela primeira vez, eu me dei o luxo e comprei dois lindos pijamas para mim. Olha só. Mamãe, mamãe. Mamãe tá sem pijama? Olha só. Dois pijaminhas para mim, porque eu estava sem pijama, gente. Esse aqui é para mim. Olha só. Que graça. Olha, que lindo, Bill. Olha que lindo. Viu só? Perfeito. E comprei mais ele. Eu lembro, gente, que a mãe não pode comprar para mim. Pode, sabe? Pode. Que faz par com esse legal que a manga, olha só que graça, combina com a calça. Achei top. Não sou muito de usar a alzinha, mas agora eu vou aprender, porque eu achei lindo isso daqui. E ainda tem lindos pão. Eu vou deixar aqui no meu tapete. A nossa, eu sou muito bonita. Elas estão curiosas, elas estão bonitas. Eu quero abrir. Gente, comprei aqui esse jogo de coxa, olha que maravilhoso, que vem aqueles, sabe, protetorizados do travesseiro também, para ficar bem bonito com a madrugada. Junto, eu vou colocar, gente, as almofadinhas. Olha que graça. Pode ser? Esses são os enchimentos. Então, eu comprei seis almofadinhas dessas aqui, olha. Essa pasta aqui, olha. É tudo de almofadinha para enfeitar. Vem mais para cá, filha. Enfeitar a cama. Deixa eu mostrar. Dá a atenção para a mamãe. Deixa eu mostrar o que são as capas da almofada. Então, eu queria enfeitar a minha cama também com a almofada. É, nós vamos dar um jeito de enfeitar, porque é a que toda ela quer, né? Então, gente, comprei dois jogos de lençóis, tá? Lençol com fronha para as bonitas, tá? Aqui, o que é isso? Porque estavam precisando de essa queda. Zerada, perroca de cama. Zerada, zerada, zerada. Aí, aqui, é um jogo de lençol de casal. Eu comprei outro também, porque nós somos zerados. Esse é outro jogo de casal, porque a gente vai enfeitar também com fronha. O quarto das visitas, né? Porque, às vezes, aquelas vendas que estão, elas merecem ser muito bem alucadas. É, ia ser muito bem. E aí, eu vou fazer assim, como foi? É diferente. É isso aí. Isa, vem pra cá. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou estar sempre trocando. Então, quando eu enjuar, desço no meu quarto, eu troco. Passa aqui pra visita. E esse é o que eu faço pro meu quarto. É, outro jogo de lençol, vamos ver. Outro. E aí, eu comprei cores básicas mesmo assim, sabe? Esse, na verdade, é o jogo de lençol de solteiro também, pras bonitas, tá? Esse daqui é... As fronhas que combinam com o jogo com o lençol. Ô, meu Deus, a Bia bateu a cabeça. Vem aqui, né, mamãe. Vem, ó, que a Bia bateu a cabeça. Na bancada. Ô, meu pacotinho de amor. Pronto, pronto, mamãe deu beijinho, deu beijinho. Ai, minha perna. Ai, ai, ai. Ela tava aqui abrindo o saco da nossa casa. E aí, aqui, gente. Olha só, comprei pra Bia, tá? Na verdade, eu comprei pras três, porque logo a gente vai fazer o quartinho delas. E aí, ele vem também, olha só, ele vem também com o protetor de travesseiro. Filha, não cabe agora, tá? Ele vem também com o protetor de travesseiro, tá? Aí, gente, eu comprei pra Bia também, só que como não tinha os três da mesma cor lá, quando chegar, eu vou lá buscar. Oi, gente. A mamãe precisa ver a câmera. Esse também é o jogo de lençol. Assim, gente, foi renovar mesmo o guarda-roupa de cama mesmo e banho, sabe? Mais um jogo de lençol. E aí, gente, olha só. As capinhas, as almofadas, com a fazenda da mesma situação. São três almofadas em cada cama. Olha só, essa com essa. E aí, uma clarinha pra quebrar a cor no meio. Depois que eu arrumar, gente, eu vou mostrar pra vocês. E aqui também, ó, pra outra cama, gente. Olha que linda, que é leve essa cor aqui, ó. Tá vendo? Então, assim, esses jogos de colcha que eu comprei, eles são dos dois lados, né? E aí, um lado é estampado e o outro lado é liso. Então, numa cama que eu vou usar o estampado, aí eu uso as fronhas das almofadas no liso. O outro eu uso no liso e aí eu uso a fronha estampada. Mas é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa compra. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários. O que vocês acharam? Se foi legal, se não foi. Corre para as inscrições, pessoal. Para lá conhecer os meus outros canais. Tem muita coisa de educação que eu mostro lá pra vocês, tá bom? Um grande beijo. Deixem seu super like pra ajudar o canal a crescer. Vamos dar tchau, galera? Tchau! Tchau, pessoal. Olha, vontade de dar tchau, né? Até o próximo vídeo. Tchau!